No início do governo Geraldo de Piedade, eu estive com ele e propus que mensalmente ele tivesse um espaço em meu site para, através de um vídeo, ele usasse esse espaço como quisesse. Não seria uma entrevista, ele teria a liberdade de fazer as declarações que quisesse. Nos dois primeiros meses, a coisa funcionou normal. Depois, começou a ficar difícil e precisei fazer a junção de dois meses num só. Daí para frente, apesar da minha insistência, ele não retornou com os vídeos que costumava preparar. Eu quero deixar claro aqui, para ele, que a minha oferta continua valendo. Será muito importante que ele continue se manifestando diretamente a meus leitores. Mas também eu quero deixar claro isto para os meus leitores. O espaço continua à disposição. Até a próxima!